Eu comecei a usar primeiro o canicalon, depois quando começou a faltar cabelo eu usei turbante e depois eu fui para a Leice. Um dia eu estava chorando, descabelada, careca de um lado e o cabelo do outro. O meu neto chega até mim, põe a mão no meu ombro e diz, vó, eu falei, João Pedro, eu estou orando. Ele falou, mas Deus tem uma palavra para a senhora. Vó, Deus não falou que ia mudar a sua aparência? Estou eu careca, a peruca de um lado e eu careca. Eu falei, falou, vó, então por que você não aceita a sua identidade? Vai careca. Aquilo deu um peso, porque eu tinha medo de assumir que eu era careca, porque eu venho de inveja tradicional. Eu falei, nunca mais ninguém vai chamar eu para pregar careca. Quem vai querer levar uma mulher careca para pregar? A partir do momento que eu assumi a minha identidade, as portas se abriram. Deus olhou para mim e disse, tu és fiel no que está passando. Você determinou vencer nessa guerra. Eu vou te honrar.